Bom pessoal, continuamos nesse especial do Fórum Eventos 2022 e obviamente a gente está mostrando aí para vocês os grandes fornecedores, as grandes ferramentas da área de eventos, mas o ABC da Comunicação nasceu falando das agências e a gente passando aqui pelo Fórum, encontramos a agência BOP, vamos falar assim, Comunicação Integrada e eu estou com a Vanessa Chiarelli Schabel, falei certo? Certinho. Olha, acertei, que é a sócia diretora e diretora de planejamento aqui da agência, tudo bom Vanessa? Tudo bem Bonete, e você? Tudo jóia, fala um pouquinho da BOP, eu adoro conhecer a história das agências. Bom, a BOP é uma empresa, é uma agência 360 de comunicação integrada, então ela é nova, ela tem dois aninhos só, mas ela vem sendo planejada há muito tempo e a gente atua em todas as áreas, todos os segmentos e desde o planejamento, a criação, o diagnóstico de comunicação, régua de comunicação e também, óbvio, a organização de eventos, toda a execução, a gente trabalha em todas as frentes. Olha, uma agência 360, hoje é muita coisa, você fala digital, mas está tudo integrado também, né? Então, pode ficar até mais fácil, né? Sim, porque inclusive nasceu da preocupação quando você olha assim, a comunicação para o público interno, totalmente diferente para a comunicação para o externo. E aí você ainda tem uma agência só de produção, então você vê que as coisas não estão... Não casam, né? Não casam, não estão integradas. Então, foi daí que nasceu e para a gente ter o mesmo olhar, mesmo que a gente não atue só em todas as frentes no nosso cliente, a gente pelo menos tem a visão do todo para conseguir integrar. Agora, uma curiosidade, você falou que a agência tem dois anos e meio, certo? Uma agência nova. E falando de dois anos e meio, nasceu quase na pandemia. Me fala como foi isso. Foi na pandemia, o planejamento não era esse, mas como nasceu na pandemia, a gente já entrou nos eventos virtuais. Então, a gente já começou com dois congressos virtuais, híbridos, né? Porque a gente teve também um num resort, que a gente teve que transportar um estúdio lá para dentro de uma sala de um hotel, que foi super desafiador, porque era um evento que ia acontecer presencial e a gente já chegou assim, transformando o presencial num híbrido e deu tudo certo e a gente aprendeu muita coisa com a pandemia, inclusive, né? Não, isso é muito legal, mas assim, é um desafio, né? A gente fala assim, nascer em meio à pandemia. E o que você está achando do evento, né? Qual, na sua visão, a importância de um evento como esse? A gente está falando muito da retomada do mercado, da saudabilidade do mercado, mercado sustentável, saudável. Qual a importância do evento para você? Primeiro que, assim, eu sou apaixonada pelo Fórum Eventos, eu me criei no Fórum Eventos, então eu participo, nos últimos sete anos eu participei, sete ou oito, se eu não me engano, e aí eu vim como só uma participante, sentadinha lá no fundo, aí no outro ano eu consegui me aproximar do grupo, depois eu já estava palestrando, já estava participando de painel e para nós aqui, que estamos há muitos anos aqui, é uma grande família, eu tenho muitos amigos aqui e aí agora, tá, pela primeira vez com o nosso stand aqui, que eu saio sair lá de gestora de eventos para a patrocinadora como agência, para mim, assim, é um grande... É uma realização, né? Uma realização. Eu estou super feliz e o Fórum Eventos é para o mercado de trabalho, né? Então, se você é de eventos e não está aqui, está errado, tem alguma coisa errada. Está perdendo, né? Bom, queria agradecer demais a Vanessa, parabéns por ser empreendedora, né? No momento tão difícil, uma agência aí super legal, a gente vai deixar aqui o site para vocês conhecerem a agência, parabéns, conte com a gente, com o nosso canal, a gente adora falar das agências, dos trabalhos que eles estão fazendo, enfim, a gente acha que é um mercado muito importante. Parabéns e obrigado, viu? Obrigada, obrigada a você, Bonete. Bom, e a gente continua aqui nesse especial do Fórum Eventos. Bom, e a gente continua aqui nesse especial do Fórum Eventos.